Olá, eu sou a Weyvel e hoje eu tô aqui pra abrir algumas cápsulas cósmicas, tentando conseguir essa skin do Jean. Ela tem 1% de chance de vir em qualquer cápsula que eu for abrindo e na trigésima é garantido que ela venha. Então vamos lá, eu espero que eu não tenha que gastar tanto todas essas 30 cápsulas, né, que não tá barato, por essa skin. Mas se precisar, vamos lá. Eu vou abrindo de 10 em 10, tá? Ai, tô pro lugar errado. Então vamos lá. É. Mais ou menos. Zed, Jornada Imortal. Olha, essa é uma boa. Eu não jogo muito de Zed, mas essa skin eu gosto dela. Bom, primeiro, só pra falar que eu gosto mais de Splash Art do que da skin Inlane. É claro que ela é muito, tipo, skin, é muito bom ter uma... Peraí. Ah, tá, tá certo. Nossa, desculpa. Vamos lá. É muito bom ter uma skin bonita em Inlane, mas eu gosto, assim, pra mim, o melhor é a Splash Art. Eu gosto muito mais da Splash Art do que dela no jogo em si. Suen, essa aqui eu já tenho. Olha, essa é bonita, mas eu acho que eu já tenho também. Tenho. Ah, essa é bonita. Essa é muito bonita. É. Essa eu tenho. Essa é bonita também. É, eu acho que não tá dando tão bom. Ah, Pax and Peter é da hora. Mais ou menos. É. Legal. Duas, Malfoy de Odisseia. Ó, essa também eu gosto. É uma skin que eu acho bonita em Splash Art. Como eu falei, eu sou atraída mais pela Splash Art, então, né. Então, é isso. Skarner, não. Mastery, não. Kha'Zix. Essa é bonita, mas eu acho que eu já tenho. Olha. Nossa, tá vindo bastante. Bastante não, né. Veio duas ou três Jornadas Imortal. Duas Jornadas Imortal e uma da última linha que lançou, que eu esqueci o nome também, que eu gosto muito daquela linha. É. Não veio, né. Ah, já deixa eu resgatar tudo que eu tenho direito aqui. Né. Bom. Não veio. Eu vou comprar mais dez Orbs. Se precisar, depois eu compro mais dez. Provavelmente vai ser preciso, né. Porque a Riot não vai fazer a boa pra mim. Mas vamos ver, né. Vamos ver. Trinta e duas coisas. Ah, olha. Já começamos com o saco cósmico. Vamos lá. Tá. Kale. Diana, Deusa Lunar. Gragas. Não. Death. Ah, essa. Eu acho que eu tenho essa daqui. MC Bernatica. Cabiri. É, eu acho lindo esse esquema, mas eu acho que eu tenho também. Uff. Não. Horrível. De novo? Olha. Essa eu não sei se eu tenho. Eu acho que não. Zeri Rosa. Olha, bonita. Não tem nenhuma esquenta Zeri. É um boneco que eu joguei algumas vezes. Hum, bonita. Uh, não. Mais ou menos. Hum, legal. Hum, legal. Eu acho que eu já tenho essa. É horrível essa esquina. Mas eu já joguei algumas vezes com ela. Eu até acho legalzinha. Eu não tenho certeza se eu tenho, na verdade. Mas eu já joguei com ela, em outras contas. Olha, essa é linda. Gosto muito dessa skin. Hum, legal. Nossa. Nem sabia que existia essa skin. Bom, primeiro eu sinto sincera. Eu voltei a jogar recentemente. Eu passei um período de quase um ano sem jogar. Um ano, quase dois, na verdade. Então, não conheço todas as linhas de skins que lançaram nesse meio tempo. Hã? Meu, eu queria muito. Eu queria muito essa skin. Eu queria... Nossa, eu não quero tempo. Era a única skin que eu faltava pra eu ter todas do Caim. Ah, como podem ver, eu gosto muito dele mesmo. É um dos meus campeões favoritos também. Recentemente é o que eu mais joguei. Mas... Nossa, eu amo esse campeão. Nossa. Olha. Nossa, essa daqui é linda também. É, é. Muito menos. Bonita. É. É. Hum. Galha, o que isso daqui é? Olha. Pulsfério Twisted Fate. Nossa, eu gosto muito dele também. Tenho... Eu acho que... Eu tenho umas duas skins dele só. Nem fudendo. Não acredita. Nossa, ele veio. Nossa, ele veio. Nem fudendo. Nossa, ele veio, cara. Tá bom. Hã? 19. 19. Nossa, tá ótimo. Eu achei que eu ia ter que gastar todo o meu dinheirinho suado pra conseguir, mas infelizmente não precisei. Nossa, não acredito. Bom, agora eu vou resgatar tudo o que eu tenho direito aqui também, né? Que eu mereço, pelo amor de Deus. Vou abrir tudo o que apareceu. Olha! Essa skin é linda também. Essa daqui, né? Olha! O quê? Elas vêm permanente. Eu nem tinha visto. Nossa, linda essa skin. Hum, gostei. Agora os sacos de brinde. Vamos lá. Peraí, o que que vem? Peraí. Um fragmento de skin de 1350 ou menos. E dois fragmentos de 975 ou mais. É, mais ou menos, né? Tá mais ou menos esse saco de brinde aqui. Olha! Essa skin eu acho muito bonita. Eu gosto muito do Yasuo também. Antigamente eu jogava bastante com ele. Teve uma época que eu joguei bastante com ele. Eu dei uma parada, mas eu queria ter todas as skins dele. É um dos poucos bonecos que eu queria ter todas as skins. Bom que veio uma delas, né? Que daí já me... Já economizo alguns dólares. É, mamu infernal é legal. Eu jogo com ele às vezes também. Dependendo, assim, da minha vibe. E a aliviadora é bonita. E olha que pinta aqui. É linda. Olha! Essa daqui eu nem sabia da existência dessa skin aqui também. Mas é bonitinha. Nossa! Eu tenho a borda dessa skin. Nossa! Eu adoro essa skin aqui. Só que eu não comprei, né? Tipo, é aqueles bonecos que você pega a borda, pega o ícone, esperando que algum dia você ganhe a skin no baú, né? Então foi isso que aconteceu com essa skin da Riven. Bom. Agora. Tá na hora da gente rodar algumas coisas. Eu vou rodar essas, principalmente essas assim, sabe? Essas que vocês assim, sabe? Entendem? Essas desse tipo. Que são horríveis pra mim, é claro. Desculpa se alguém gosta dessas skins. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco. Mas eu vou rodar essa daqui. Vamos ver se na... É. É. Quando vem a essência, a gente já sabe que não deu bom, né? O que mais? Vou rodar. Essa eu já tenho. Essa do Jira eu não gosto. Essa do Trash talvez eu ative. É. Vou rodar desses daqui. Olha! Nossa! É prestígio! Nossa! É prestígio! Nossa! Que da hora! Nossa! Eu ganhei prestígio! Que da hora! Que da hora! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Era o meu objetivo. Nossa, eu nem acredito que eu ganhei ele tão rápido. Bom, é tão rápido não, né? Porque até foi caro, mas até foi caro e demorou um pouquinho. Mas melhor do que no 30, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações, dá o like que vai me ajudar muito. E se vocês têm algum jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixa nos comentários pra mim que eu vejo se tem alguma coisa interessante pra trazer de conteúdo pra vocês, tá? Por favor, me apoia deixando o like no vídeo, tá? Isso vai ajudar muito pro começo do canal. Bom, é isso. Muito obrigada, viu? E até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Que saco. Eu me enrolei toda no final.